Vamos trazer a informação de que a Petrobras anunciou nesta quinta-feira mais uma redução do preço da gasolina para as distribuidoras. A medida vale a partir desta sexta-feira 16. O litro da gasolina passa a ser de R$ 2,78 para R$ 2,66, uma redução de R$ 0,12 o litro ou então de 4,3%. Os demais combustíveis não tiveram alteração de preços. A última redução da gasolina foi anunciada pela Petrobras no dia 16 de maio, junto com uma redução do diesel e também do gás de cozinha. Com os novos valores, a gasolina está no menor preço desde junho de 2021. Essa é a segunda mudança de preço da gasolina desde que a Petrobras anunciou o fim da política de paridade de importação, que guiava os preços dos combustíveis desde 2016. Bem, com a política anterior, o receituário oficial de preços era orientado pelas flutuações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e também pela cotação do dólar. Agora, a empresa diz que levará em conta o custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação e também o valor marginal para a Petrobras.